Oi Caillão, tudo bem? Como é que você tá? Quero agradecer o livro que você me mandou. Obrigado, já comecei a ler e eu quero que o senhor lê o meu livro de prazes. Que eu mandei através do Marcelo e se puder escrever um prefácio vai ser muito, muita alegria. Pra mim. Fica com Deus, meu Pai. Um beijo no teu coração. Um beijo pro Raul e pra Adriana. Tchau! É Alexandre lindo, Alexandre querido. Você comove a nossa vida, meu amigo. Você me enche de alegria terna e grata a Deus, Alexandre. Aqui tá o seu livro de prazes. Livro de prazes de Alexandre de Souza. E eu vou fazer o seu prefácio e enviar pra você o quanto antes através do Marcelo. Aqui, na minha mão. E será meu privilégio, meu filho. Alexandre, Deus te abençoe. Vai ser de grande riqueza pra mim. Você não tem ideia de como um pedido desse pra mim é irrecusável. Vindo de você, a honra das honras. E continua firme lá fazendo o seu chãozinho. O Alexandre é um jujiteiro. De vez em quando eu recebo um vídeo dele fazendo um chão de kimono, desenvolvendo o controle motor, se soltando. E coisa boa que você se botou de pé e andou, meu amigo. Você me estimula a não desistir jamais. Deus te abençoe, Alexandre. Um grande, grande beijo gostoso. Meu, do Braul e da Adriana. Pra você.